oi ele já tá aqui perto de quem da fé e aí meu patrão tá disposto a disputar o x1 brasil agora na bahia estamos prontos você não tá sabendo eu fiz uma enquete ontem disseram gordinho disse que o seu é o bom né de direita tem outro aí melhor do que ele que a gente queria recorrer quem é o bom hoje de direita do brasil é disse que tem outro aí então sabe quem tá mandando eu chamar para enfrentar você será que você tem coragem se quer um cara que tem um fuzil r15 aí um tal de peixe na lama é agora o cavalo do bicho é máquina e o marretão não vê onde ele entra não dele é ganhador do portal e fenômeno você tá pronto posso chamar o homem posso chamar cuida alô peixe na lama gordinho do momento cuida vice rapaz eu fiz uma enquete ontem quem feria um x1 top mas do serafim e a galera pediu que fosse você porque o seu é o bom do brasil de direita agora o homem tá aqui e disse que tá pronto gordinho do momento eu não aposto muito não mas se você quiser cinquenta paletinhas de cada lado próximo x1 brasil marreta e do serafim versus peixe da lama e o fuzil r15 diga que tá pego e aperta cinquenta paletinhas de cada lado e fábio bessa tá aí também aguardando a resposta de pedro militão dois cards do velho marreta agora vai ser desse jeito fábio num dia e a fera do serafim no outro diga a resposta peixe da lama que o gordinho tá por cá doido pra enfrentar o fuzil r15 ha 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 ha